E a Daniela Lima, da CNN Brasil, não cansa de passar vergonha. Esse ano ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. E no vídeo de hoje a gente vai ver um compilado com os melhores momentos, pra gente poder dar um pouco de risada. Vamos ver. Porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi internado. Daniel Silveira, então, vai ter que mudar a sua bolha de amigos. Jair não pode voltar a fazer graça na rede social ou volta pra cadeia. A gente vai produzindo essas variantes por causa da teimosia em não tomar a vacina, em não adotar as medidas corretas e fazer do próprio corpo um playground pro vírus e ir melhorando seu desempenho, sendo ainda mais letal. Vou voar pro Rio de Janeiro porque, olha, a prefeitura recuou e decidiu que não vai mais cobrar passaporte da vacinação em táxi, em transporte, por aplicativo e nos shoppings. Manteve alguma coisa, né, Raquel Amorim? Mas era pra ser um cinto mais apertado. Viu, pessoal, que vai entrar na Lei Ruana sem passaporte da vacina, não entra nos Estados Unidos, não. Eu gorei tanto, né, o solão que tava fazendo, eu tava fazendo 32 graus a hora que eu cheguei aqui na redação. Falei, ai, domingo eu tô de plantão, faz esse solzão. Que o tempo virou, virou pesado. Olha como é que tá a vida paulista agora, a gente tava um solão. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Eu gosto da Daniela Lima, ela faz eu rir. Eu também, pé de pano, faz eu me divertir bastante. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo em todas as redes sociais para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! I'll cut em. Couple!